Vamos achar alguma coisa pra derrubar o Daniel? Aí não achou nada, porque o Daniel tava com Deus, tava ali firmado, mas e se o Daniel tivesse a ver? Pastor, eu não sei que Deus tá dizendo o discípulo, pastor, eu não consigo que Deus tá dizendo, eu vou fazer você conseguir, ele é pagador, a Jesus, pastor, é a assinatura do homem que vai fazer ele fazer alguma coisa, é a assinatura do céu, aleluia, aí o rei Galera, eu assinou, aleluia. Vamos lá, imagina quando vieram conversar com o Daniel, Daniel. Tu viu a nova lei aí?